Música Eu sou arquiteto urbanista, eu estou focada em sustentabilidade desde 2003, dos pés à cabeça Eu comecei muito com a questão da construção sustentável e fiz um mestrado que eu finalizei em 2014 em urbanismo Porque eu comecei a ver que sustentabilidade você não resolve só numa edificação, com certificação Sustentabilidade é um processo que você tem que enxergar no coletivo E aí comecei a tirar um sonho antigo da cabeça para tentar trazer para a realidade Então, na verdade, como é que eu comecei a minha faculdade com uma iniciativa muito bacana Eu comecei aqui na laboratório de habitação, foi o primeiro laboratório de habitação dentro de um centro universitário A gente trabalhava desde movimentos de cooperativa, de movimentos populares com reorganização de favelas Então, isso meio que movimentou muito minha alma Tive a oportunidade de estar perto da Vila 92 e eu falei assim Gente, eu preciso trabalhar com alguma coisa nesse sentido Isso me tocou muito E eu também tive a oportunidade da mesma época de visitar Auroville Que é uma experiência no sul da Índia E que me tocou muito Depois disso, eu tive que trabalhar Então, eu tenho aí 30 e tantos anos de atuação no mercado E aí, casa-cor, residência, comércio, indústria Eu fiz de tudo um pouco Mas, a partir de 2003, eu comecei a focar muito na questão da função sustentável Acabei fundando uma empresa, que é a Pentagrama E logo na sequência eu voltei para a Índia de novo Para me nutrir de novo dessa experiência Que para mim foi super mega importante Que é a Auroville que eu vou falar de novo para vocês Tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão de tecnologias ambientais Acabei ajudando a fundar o meu procurador do CBCS Que é o Conselho de Universidade de Constituição Sustentável Me chamaram para participar do grupo de sustentabilidade das BEA E aí, resolvi... Aí, começaram a me chamar para dar aula em pós-graduação Resolvi voltar a estudar, fazer um mestrado Porque sustentabilidade é diferente de você estudar História da Arquitetura do século XVIII Uma coisa que você aprende e aí você fica só replicando Sustentabilidade é uma coisa muito viva Que você tem que estar sempre se atualizando Uma coisa que você tem que estar no mestrado E eu usei um estudo de casa em pedra branca Me especializei justamente em design de charrete Um processo colaborativo de desenvolvimento de projetos complexos Tive uma super oportunidade de participar de uma charrete Um urbanista que foi um dos coordenadores do urbanismo social de Medellín Que é uma referência incrível Para a gente perceber o quanto essa articulação multissetorial Focada nas ações sociais E o que é mais bacana é que eles se inspiravam muito em experiências brasileiras Só que aquilo que aconteceu desse tamanho Eles criaram um exponencial que tomou uma dimensão incrível E por isso também acabei sendo convidada para assumir a vice-presidência do Instituto Smart City Business America Que na verdade o meu papel lá é discutir justamente essa questão ambiental, agroecologia etc Auroville por que me inspirou tanto? Auroville era uma terra totalmente degradada Onde pessoas começaram a fazer um projeto de regeneração Que em menos de 30 anos virou uma floresta Você vai procurar uma cidade, uma cidade internacional Que tem 58 nacionalidades, 3 mil habitantes Você não encontra a cidade, você encontra uma floresta Uns núcleozinhos no meio dessa floresta incrível E foi feito todo um trabalho de regeneração Que é extremamente inspirador Com plantio de orgânicos Essa junção de nacionalidades diversas Tem uma cultura muito viva Um trabalho de responsabilidade social muito forte Hospedagem etc etc Enfim E a gente tem aqui em São Paulo Que é onde a gente vive Que a gente tem uma pesquisa de 2015 Onde tem uma insatisfação das pessoas muito grande de estar aqui Então tem essa inspiração de voltar para a natureza Só que tem uma figura que começou a pensar nisso no século XIX Que idealizou a cidade de Jardins Só que ele morreria de infarto De ver o que virou essa cidade de Jardins Que ele idealizou Nos nossos tempos Viraram esses condomínios Que vêm dessa ideia de natureza Mas que vão degradando tudo Os muros Então a cidade vira aquilo que sobra depois dos muros Alphaville, por exemplo Se você for um pedreiro Se você for um pedreiro É uma empregada doméstica Porque todo mundo anda só de carro Então assim A gente tem essa realidade das cidades cegas E o Howard Quando ele falava na cidade de Jardins Era uma integração Cidade e campo Era uma visão super idealista Dessas regiões de transição Entre rural e urbano E ele falava de modelos colaborativos Cooperativos Enfim, uso misto Perto de eixos de transporte E com relação ao campo A gente tem esses cenários Que a Patrícia falou Que a gente gosta de mostrar Mas às vezes a gente tem que mostrar O impacto disso Na verdade O maior vilão Nas nossas emissões No Brasil É o nosso modelo de agrobrilócio O Brasil é o maior emissor De gases Em função desse desmatamento Isso é o cenário Desmatamento do estado de São Paulo E aqui um pouco da realidade brasileira Em termos da nossa realidade de agronegócio Tirando a petuária Se discute muito essa questão Dos corredores ecológicos De se manter Essas conexões Para a fauna e para a flora Mas Ainda a gente tem Uma série de dificuldades Para se implementar Para se implementar tudo isso Um dos primeiros empreendimentos imobiliários Que pensou mais Em termos de meio ambiente Foi o Gênesis Que foi uma Foi uma segunda geração Depois de Alphaville Que dissolveu O que era o Takaoka O Takaoka Criou dois Gênesis Onde ele começou a mostrar Mesmo usando Só 18% da área Ou 15% da área Do terreno O empreendimento pode ser economicamente viável E dar lucro E incluindo uma série de ações ambientais De articulação de homens De replantio Etc e tal Nesse período aí De sustentabilidade Na construção civil Começou a vir muita gente pro Brasil Trazendo um pouco desse conhecimento A gente teve aí um movimento grande De chegada de empresas americanas Que trabalhavam com charretes Porque o brasileiro Tem uma cultura Em termos de arquitetura E organismo Muito autoral O arquiteto é muito erotrífico E a gente precisa hoje Mudar um pouco esse mindset A gente tem que trabalhar no coletivo A questão não é mais autoral Sustentabilidade A gente trabalha com vários agentes Não dá pra entrar isso Determinar uma solução sustentável E aí começaram a surgir uma série de empresas Assim participando De projetos mais complexos no Brasil A Zed Factory Tá trabalhando agora Num projeto bem interessante De uma escola No empreendimento Taer O Gustavo Trabalhou lá em Pedra Branca Pra criar uma interface social Com a comunidade Próxima de Pedra Branca A Arco É uma multinacional Que trabalha com infraestrutura sustentável Enfim Foram chegando esses profissionais Que tinham mais experiência Do que os brasileiros nesse assunto E começaram a incorporar também Essa abordagem do design thinking Onde a gente tenta resolver Um problema de alguém Né? E pensando de uma forma mais holística Então assim Design thinking Charrete Tá tudo meio correlacionado E eu comecei a curtir Trabalhar com esses desafios E aí a gente chega Nessa discussão das cidades inteligentes Onde tem uma série de tecnologias Que poderiam estar à disposição Dessa solução desses problemas Só que Porque Na verdade E essa inteligência toda Essa tecnologia toda Tá ligada até Uma Evolução da cidade Vamos dizer assim Onde a gente parte da cidade industrial Né? Que a gente teve Uma série de problemas Com sistemas centralizados Uma infraestrutura ineficiente Etc A gente parte pra esse modelo Da cidade de condomínio E hoje a gente tá muito Dentro dessa discussão Da cidade compacta Onde o pessoal Tenta reduzir O espraiamento das cidades Pra que A gente diminua A nossa pegada ecológica Que a infraestrutura Seja mais Usufruída Né? Só que É Aqui dentro dessa cidade compacta É onde a gente fala também Muito dessa tecnologia Né? E todo mundo sabe Quanto custa caro também Morar numa cidade Como São Paulo É uma tendência Um pouco na contramão Das políticas públicas Mais avançadas Que estão batalhando muito Por essa cidade compacta Mas é uma visão De futuro Que é diferente Dessa distribuição De condomínio Que a gente tá falando Onde a gente pode Estar trabalhando Com uma ecologia profunda E uma integração De urbano e rural De uma maneira Mais holística E também Com sistemas mais flexíveis Inclusive de infraestrutura Hoje em dia A gente já tem condição De produzir energia local Né? A gente tem energia solar A gente pode fazer saneamento local A gente tem uma série De tecnologias disponíveis Né? E a gente tá nessa mudança Né? De paradigmas De século XX Para o século XXI E aqui nessa tabela Uma coisa que eu acho Muito bacana É perceber que propósito Conta muito Né? A gente tá vendo Uma mudança muito grande Né? Dessas possibilidades Colaborativas De articulação de redes E tudo E parece que às vezes A gente é tão pequenininho Mas assim A mudança de paradigma De repente Ela acontece No começo Ela começa bem de leve E de repente A coisa ganha uma força Tão grande Que a estrutura Efetivamente chega Na velha economia A gente também tem Valores diferentes Nessa nova economia Que tá surgindo Essa coisa da velocidade É uma coisa muito Impressionante As lideranças Estão mudando A cocriação É uma questão muito forte E até o próprio modelo Aqui né? De como a gente pode surgir Um cenário Com uma startup Com uma ideia muito boa Então em função dessas redes E conexões As coisas podem ter Um impacto muito maior E aí voltando Para o design thinking Essa questão do quem As tecnologias Eu não vejo sentido Né? Pegar um qualquer quem Né? Assim, resolver qualquer problema Acho que a gente tem que pensar Em valores qualitativos O FIB tem muito a ver Com as ODS Né? Que são esses valores Que tem a ver com Com humanidade Que tem a ver com Infraestrutura E construções sustentáveis Eu acho que É uma questão Que já pra mim Já é muito básico Né? E o que que acontece? Tem uma publicação Que eu acho muito interessante Que é Que chama De Clínio Próspero Que aconteceu em 2001 Mas que fala Que justamente Dessa questão Dos sistemas distribuídos Né? Onde a gente vai poder Ver no futuro Uma simbiose Entre essa coisa De cidade e campo Né? E as pessoas Podem se apropriar Dessas questões do campo De uma outra maneira E é nisso que eu estou apostando Hoje em dia É... As agro-foods São mais novas São novas tipologias Que estão surgindo No mundo todo Onde, por exemplo É... A gente pode É... A gente pode Trazer Investimento imobiliário Para criar Sistemas agrícolas Mais inteligentes Que no caso A gente está Com uma associação Super interessante Com o pessoal De agroflorestas Né? Que eu acho Que é um dos sistemas Mais inteligentes Que a gente pode estar É... Trabalhando em termos De regeneração E uma região Nos Estados Unidos Por exemplo Que... É... Montou em cima Dessa ideia Do... Do... Quilometragem zero Então você cria Um polo gastronômico Ensino de comida local O que tem uma série De vantagens, né? Essa coisa de reduzir É... Transporte de alimentos Desperdiados Os orgânicos Que o pessoal também Já contestou muito Mas assim A gente está... A gente tem dados Que mostram O quanto que esse mercado De orgânicos Está impactando Positivamente, né? É... Tem uma previsão De 4 bilhões Em 2018 No Brasil Tem um crescimento De 25% Desde... É... De 2009 A... A... Desde 2015 É... A procura Por orgânicos Crescia muito Pra justificar Também Essa implantação De agrosistemas Agroflorestais Dentro de bairros É... As pessoas Invescem muito Em implantação De campos de golf Por exemplo, né? É... É... É um absurdo, né? É um absurdo Que são um campo de golf Tem um impacto, inclusive De água É imenso E, na verdade Implementar uma agrofloresta Em reservas legais Que são... Que os empreendimentos São obrigados a ter É uma combustível Bem inferior E tem muito mais O prático, né? E a gente está nesse Momento de compartilhamento De recursos E aí A gente está trabalhando Nesse modelo Que a gente está chamando De fazenda urbana Onde a gente pode juntar Moradia Serviços Agroflorestas Comércios Escola infantil Hospedagem Terceira idade Inclusão social A ideia também não é Ficar fazendo esses Bunkers De classe A ou B Ou, né? Essa coisa estratificada E trabalhar Dentro de um projeto Colaborativo Com urbanismo integrado E pra proporcionar Uma economia criativa A gente começou Muito pequeno, na verdade E hoje a gente está Vendo que, assim As organizações Que adjuntavam Formas meio díspares Elas podem se articular De uma maneira Muito mais orgânica E a gente está Conseguindo apoios Muito interessantes De empresas Que a gente nem imaginava Multinacionais E tudo E a gente está Conseguindo se compor Logo mais A gente vai estar Conseguindo Instalar esse tipo De bairros Mais vivos, né? E tem uma frase Da Lala Que fala Dessa possibilidade De a gente criar Um novo mundo, né? Onde a gente Pode usar A colaboração De uma maneira Muito efetiva, né? E que é muito possível A gente estar Sonhando Sonhando E fazendo acontecer Então, qualquer coisa Eu mereço Vocês podem preencontar Obrigada, gente Aplausos 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 Aplausos